Todos já votaram no plenário? Está encerrada a votação. 379 sim, 64 não. Um total de 443 estão aprovadas as emendas. Glória a Deus. Em votação, as emendas do Senado Federal de números, por favor, de números 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 e 15 ao projeto de lei complementar de número 93 de 23 comparecer pela rejeição, ressalvados os destaques. Antes das orientações de bancada... O deputado Cajado está ali muito empolgado. Antes da orientação de bancada, cabe ao relator o esclarecimento ao plenário sobre as emendas que foram rejeitadas na Câmara e pelo relator das emendas do Senado Federal. Senhor presidente, então quem defende as emendas do Senado, vota sim. Vamos ouvir a fala do relator. Na hora da orientação, deputado Lindenberg, eu deixarei claro para cada parlamentar como se fala. Senhor presidente, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, As emendas do Senado, elas, de uma certa forma, aperfeiçoam o nosso texto. Porém, desde o início, quando nós elaboramos o relatório, e aqui eu quero retribuir as palavras do líder do governo, o deputado Zé Guimarães. Vossa Excelência, deputado Zé Guimarães, como todos os líderes, quando da elaboração do nosso parecer, nós tivemos um procedimento. Primeiro, conversar com as bancadas, conversar com os segmentos organizados da sociedade civil, conversar com o governo, conversar com cada partido e seus membros e definirmos duas coisas. Primeiro, nós tínhamos que concretizar os números, deixar com que tudo que fosse estimado estivesse fora do texto do nosso relatório, para que tivéssemos previsibilidade. O Senado altera um pouco essa concepção por colocar estimativas, a exemplo da emenda do senador Randolfo. Outras emendas vêm nesse mesmo intuito, de descaracterizar um pouco o que nós concretizamos. Por isso que nós achamos conveniente rejeitar a maioria das emendas. Algumas, de forma redacional, de igual forma, nós achamos que a redação que a Câmara promoveu era mais clara, era mais concretizada naquilo que é o objetivo espírito do que a Câmara acordou com os líderes. Daí porque achamos que manter o texto da Câmara, a exceção do Fundeb, do Fundo Constitucional do Distrito Federal, era manter o espírito daquilo que nós tínhamos consensualizado. E durante todo esse tempo, desde quando o projeto retornou do Senado e voltou para a Câmara, e que nós mantivemos as conversas com os líderes e com os deputados e as senhoras deputadas, ficou claro que todos pediam a manutenção do texto. Tanto que o placar demonstrou com essas excepcionalidades do Fundeb e do Fundo Constitucional, foi para 379 votos. Aumentamos em 15 votos a mais. 15 votos a mais, porque aumentou o consenso em cima do texto que a Câmara tinha votado de forma consagradora. Portanto, o consenso, repito, que promovemos através do presidente Artulira, que não demonstrou nenhum tipo de cansaço, pelo contrário, exauriu a discussão, inclusive no dia de ontem, onde tivemos a oportunidade de conversar tecnicamente, tecnicamente, com membros do governo, na pessoa do Bruno, que representou a Casa Civil, na pessoa do Dario, que representou a Fazenda. Conversamos com o planejamento, conversamos com a Secretaria de Relações Institucionais, e nós construímos esse acordo. É um acordo que consensualizou, e repito, o placar demonstrou isso. Portanto, eu achei por bem, junto dos líderes, rejeitar as emendas, a maioria delas tratava de redação, que nós preferimos, como foi dito, no texto da Câmara, e por isso, presidente, eu mantenho todas as rejeições das demais emendas, por entender que o texto da Câmara, majoritariamente, representa aquilo que o governo, os parlamentares e o conjunto da sociedade brasileira pensa de uma regra fiscal que traga previsibilidade, que traga responsabilidade, com viés social, mas, acima de tudo, controla as despesas e a trajetória da dívida pública. Então, o que os deputados vão votar agora são aquelas emendas do Senado que o relator rejeitou, ele estava dizendo por que ele rejeitou essas emendas, e tentando convencer também aos deputados que possam votar favoravelmente ao parecer dele. Lembrando que ainda é possível destacar, para votar de maneira separada, as emendas do Senado, que o relator não aceitou, então a gente vai acompanhar o prosseguimento da votação desse projeto de lei complementar 93 de 2023, que estabelece novas regras fiscais, é chamado aqui na Câmara de Regime Fiscal Sustentável, e é conhecido como arcabouço fiscal. O projeto foi aprovado anteriormente na Câmara, modificado no Senado, e agora segue aqui a final da votação. A presidência esclarece que quem quiser votar com o relator pelo acordo que foi construído no Colégio de Líderes, o voto é não. Quem quiser votar pela permanência das emendas do Senado, portanto, contra o acordo que foi produzido, o voto é sim. Só para esclarecimento. É salvado os destaques, Ressalvados os destaques. Nós estamos ainda tratando das emendas, deputado André.